Até hoje meu pai, ele ensina, vai na academia, prepara o pessoal pra competição, é o propósito dele que vai além do movimento, eu trabalho muito a minha mente, eu ensino muito sobre a mente, porque é isso que a gente tem que trazer, porque isso aqui, esse mundo que a gente vive, ele é impermanente, o tempo inteiro ele tá mudando, se a gente não tem uma conexão forte, aí que vem o sofrimento, aí que vem o que o mundo passa hoje, né, ansiedade, medo, demais. Isso daí, o que te ensinou, isso daí foi a experiência ou foi o Karatê? Não, eu acredito, eu vivi em cima disso, porque meu pai é um cara assim, mas ele não o cara, o japonês ele não fala muito na hora de ensinar, ele mostra, você vai treinar no Japão, treinei no Japão um tempo, o professor não fala ensinando, ele mostra a técnica, porque ele quer desenvolver outros sentidos em você, o brasileiro ele fala mais, ele mastiga mais, ele entrega mais, o americano talvez entregue mais, o japonês não, ele mostra, se você não entendeu, ele mostra de novo, duas, três vezes, e você tem que buscar, então eu vivi nesse sistema, meu pai sempre o cara falou assim, sempre foi assim, outro, perdeu, perdeu, esquece, passou, pra frente, outro momento, próximo, sempre foi assim, e depois estudando, vivendo, né, eu sou um cara que eu gosto de ler, de estudar, eu fui entendendo, a vida é isso mesmo, então por que que, se você se perguntar por que você tá sofrendo, é algo que você não tá aceitando, você tá resistindo a alguma coisa, pode ser a morte, pode ser perder um emprego, pode ser qualquer coisa na vida, você tá sofrendo, você tá resistindo, e não tem que haver resistência, a vida ela é o que é, ela é o que é, tá chovendo, porque tem que chover, se caiu no dia de você ir no parque, se tá chovendo, você vai reclamar, mas se você vai num parque que tem grama, que tem tudo, a grama tá ali porque tá chovendo, porque ela é molhada, porque existe um, porque a natureza é isso, e a gente não consegue entender isso, porque a gente vive nesse mundo impermanente o tempo inteiro, e por isso a gente sofre toda da hora, mesmo você sendo campeão no momento, sabe, o campeão mesmo já passou, foi, entendeu, tipo assim, eu ganhei hoje o cinturão, amanhã eu tenho um título como campeão, mas aquele momento já passou, o Lance Armstrong, ele dizia isso, sabe, tudo que você, aquele ciclista, né, ele falava assim, tudo que você conquistou, ele ganhou sete vezes o Tour de France, né, tudo que eu fiz não vai me dar um metro na frente na hora da largada, na próxima prova, a gente sai todo mundo junto, a gente tem o mesmo período de treino, a gente tem as mesmas coisas, todo mundo, isso mostra pra gente o que, que passou, passou, já foi, agora é outro momento, isso serve pra coisa boa, mas isso serve pra coisa ruim também que acontece, não, passou, acabou, coisa boa a gente quer se prender, né, a gente se, ah, não, eu sou o campeão, passou, acabou, acabou. Então, existe esses estados mentais que o japonês fala, né, que é o estado de mente vazia, muxin, é isso que eu tô falando, trazer essa essência. Fudoshin é isso, é mente inabalável, né, você não se altera demais, nem se vangloria demais na vitória e nem se deprecia demais na derrota, é neutro, passou, porque aquilo que você, ganhou, ganhei a luta, eu me excedi demais, aí eu paguei tempo, empurrei o juiz, pulei a cerca, fui pra torcida, criei uma briga na torcida, porque eu me excedi demais, entendeu? E nem também se depreciar demais, pô, tô vendo, perdi agora, não sei o que, não, é neutro, acabou, é aquele momento, viveu, acabou, passou, é outro momento, bora lá, acabou, passou, é outro momento, esse é difícil fazer isso, meu pai, quando eu fui campeão, ganhei o time, meu pai tava no meu corner, ninguém viu, um jornalista viu isso, aí eu acertei, né, o cara caiu, quando o cara caiu, meu irmão, meu outro irmão, o coach, todo mundo pulando, meu pai ficou assim, igual o seu Miyagi no filme, né, seu Miyagi não fazia só assim, o que eu falei do filme, a minha filosofia é muito bonita, sabe, e aí meu pai fez assim, sabe, não comemorou, não ficou, entrou no octógono, fez assim, pegou na minha mão, acabou, um jornalista viu, eu tô querendo entrevistar o seu pai, ele tava lá, por que você não comemorou na hora que o seu filho foi campeão mundial? Ele falou assim, eu primeiro tô pensando no pai do rachá, que é o adversário dele, será que eu gostaria de ver o pai do rachá, né, com uma visão de pai, celebrando como se fosse a morte, né, a derrota ali, o nocaute do meu filho? Ah, matou e tal, derrubou e tal, eu não gostaria de ver isso, então eu não vou fazer, dentro tô feliz, dentro, no locker room, né, no vestiário a gente comemora aqui, entre família e tal, esse momento eu vou comemorar, apertar a mão, abraçar, mas também já passou o momento, não ser próxima luta de outro campeão de novo, faz vida assim, ele falou isso, sabe, então, esse é fudoxim, fudoxim quer dizer isso, xim é mente, fudô é inabalável, essa mente inabalável, você trazer esse conceito, só que trazer isso pro dia a dia, entende o que eu tô falando? É muito fácil a gente, falando da Bíblia também, né, você fala da Bíblia, você seguiu os princípios de Jesus, quando tá tudo conveniente, é muito fácil, é mole, agora, mexe no seu poder, mexe no dinheiro, que você errou, vai ter que pagar, o cara quer se esconder, quer fugir, entendeu? Mexe na fama, mexe no ego do cara, você não quer se humilhar, né, você não quer falar a verdade pra se humilhar, mas se esquece que quando quem se humilha, aprende, se torna humilde, depois se torna sábio, entendeu? Então, a gente recusa esses processos da vida, a gente é religioso, a gente é cristão, a gente é tudo isso, enquanto as coisas tão caminhando do jeito que a gente quer, sabe? E eu tô falando de gente que tá dentro da igreja ali, todo dia fazendo, e tô falando da gente também, né, assim, mas passa por um momento difícil, opa, mexeu no meu bolso, não, vou fugir, não vou pagar essa conta, não, eu, não, mexeu no meu poder, o quê? Minha reputação, sabe, não vou, não vou aceitar isso aqui, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não vou aceitar isso aqui, por quê? Porque eu tô mexendo em algo que vai mexer com você, aquilo que você falou, é difícil aceitar, é, porque eu tô mexendo na sua identidade, que você acha que você é aquilo, mas você não é aquilo, o seu pensamento, você acha que é o seu pensamento, só que você pensou tanto que o céu era o seu pensamento, que você se tornou o seu pensamento, então pra você, você é aquilo, você tá identificado com aquela situação, e isso traz sofrimento, entendeu? Isso traz medo, isso traz dúvidas, ansiedade. Porra, mas teu pai, teu pai, ele, ele, ele continuou ensinando por muito tempo? Meu pai ainda ensina até hoje, é? Até hoje ele ensina, é como eu tô falando, sabe, assim, você vê, por exemplo, até hoje meu pai, ele tem, ele ensina, vai na academia, prepara o pessoal pra competição, ele, é, é o propósito dele, que vai além do movimento. Ele tá quantos anos? 78, 78 vai fazer agora em janeiro. Caralho. Entendeu? O propósito, ele vai além do movimento, não é o chute, o suco só, é a vida, né? Tem um cara chamado, é, Ono, é, que, esqueci o nome do cara que faz o sushi no Japão, no metrô de Tóquio. Esse cara aí tem 90 anos, até hoje ele tá lá no sushi de Tóquio, e tem até um no Netflix tem, vou pegar o nome depois, esqueci o nome dele, esqueci. E ele tá lá fazendo sushi, vai no mercado de peixe, entendeu? Então, o japonês tem muito isso, sabe? Não é o dinheiro, o dinheiro tem que vir, meu pai falava assim, dinheiro atrás de você, não é você atrás do dinheiro. Significa o quê? Você faz uma coisa tão bem feita, que você gosta, que você ama, que naturalmente o dinheiro vem atrás de você, né? Mas muita gente tá perdido, primeiro que o cara não sabe nem o que ele ama, o que ele gosta, né? Porque a gente é ensinado assim, olha, existe uma pressão, não, você tem que se formar, tem que ganhar dinheiro, você fala, ah, você faz educação física? Não, faz medicina, é que é lá que vai dar dinheiro, mas peraí, cara, sabe onde é que tá o gosto do garoto? Você não sabe se o propósito do garoto vai ser esse, né? E a gente é cobrado pela sociedade. E ali desenvolve também, o garoto tá com 15 anos, você já começa a pressão. Não, 18 anos, aqui no Estados Unidos principalmente, tem que sair de casa, 18 anos, tem que se formar, olha, não te quero mais aqui. Aí começa a gerar uma ansiedade no garoto. Ele sai do momento presente e se projeta pro futuro. E aí começa o processo nosso, de aprender dessa forma. Eu tenho que fazer isso, é a ansiedade, é o medo, é. Aí depois você tá numa corrida dos ratos, né? Na corrida do ar, você não entende. Hoje eu tava conversando com um cara, por que tanta pressa? Ah, eu quero ler, sabe, três livros por mês, quatro... Não, pra que tanta pressa? Você tem que estudar o livro, anotar, fazer um resumo. Não é ler qualquer livro, pô. Eu não vou ler qualquer livro, vou ler um livro que sirva pra mim, que esteja conectado comigo, alinhado com o meu princípio, com o meu, sabe, com o meu propósito, isso vai servir. Eu vou ler qualquer livro, entendeu? Não, porque eu tenho que ler cinco livros por mês. Pra que cinco livros por mês? Que corrida besta é essa? Você quer se comparar com quem? Você nem reteve o entendimento de cada livro? Entende o que eu tô falando, então? E essa é a correria nossa. Não, eu tenho que fazer... Eu tô fora dessa corrida, eu já falei pra todo mundo, eu tô fora. Primeiro lugar, eu tá bem, minha família tem que tá bem, a gente tem que viver uma vida em paz, sabe? Ah, Lioto, mas dinheiro, não sei o quê, não tem dinheiro, não tem problema, eu venho da minha casa, pego o dinheiro de uma casa menor, não tem problema nenhum. Não é tudo. E as pessoas ensinam hoje o contrário, né, na internet. Porque o dinheiro é o poder. Olha, vem aprender comigo, é ganhar dinheiro, é não sei o quê, não sei o quê. Eu discordo disso. Você tem que ter uma vida, não sei o quê, inabalável de dinheiro, de isso daqui, uma vida aqui, uma vida aqui, histórica, uma vida que ninguém sabe. Pra quê? Você tem que primeiro fazer o cara achar o talento dele, achar o que ele gosta de fazer. A gente tá aqui pra contribuir com o mundo, não é pra sugar do mundo. Quando você faz isso com uma pessoa, você tá fazendo ele sugar do mundo. Eu tenho que fazer ele contribuir, eu tenho que fazer meu filho contribuir. Eu tenho que fazer ele achar o talento dele, achar a habilidade, a curiosidade, o flow, a vontade. É lá que tá, cara. O dinheiro vai vir depois. O dinheiro vai vir. As pessoas vivem no medo psicológico, o cara tem medo do amanhã, o cara tem medo de não dar certo, o cara tem medo da reunião que ele vai fazer. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Esse é o medo psicológico, esse é o pior medo que tem. E tudo volta praquilo mesmo que eu tô falando, sabe? É você saindo do agora, você ir lá buscar lá na frente. Pô, meu irmão, você tá se projetando lá na frente, sabe? Será que amanhã? Será que eu vou conseguir? A luta era isso. Só que eu conseguia zerar esse medo, porque eu meditava muito, eu respirava muito, eu me mantinha no presente. Um dia desse eu ensinei pra um cara, um lutador UFC americano, ele falou, eu tô muito nervoso. Aí eu ensinei aquela técnica da comida, né, que eu falei pra você, vai fazer isso aqui. Aí depois da outra ele me chamou e falou, e outro, sumiu nervoso. Maneiro. Sumiu o nervoso, e outro, eu fiquei calmo. Aí no outro dia eu queria fazer de novo, na outra refeição. Eu digo, então, cara, é porque eu tô te trazendo pro presente, entendeu? Se você vai pro futuro, você vai ficar nervoso, você sai do agora, você vai se projetar lá na frente, aí a luta fica um terror. Você começa a criar pensamentos, sabe? Se eu perder o meu contrato, será que eu vou, não sei o que, e o dinheiro, e não sei o que, se o cara me acertar assim, e se ele vier por cima, se ele vier por baixo. Então meu pai falava assim, e outro, lutar não tem pensamento, é sentimento. Você já treinou? Treinou. Então esquece tudo agora. Agora é hora de relaxamento, né, dois, três dias antes, uma semana antes, né, respiração, lembrar os golpes, visualizar a luta positivamente, você visualiza a sua vida, né, como é que eu vou fazer isso aqui? Acabou. Visualização acabou, não pode ficar levando com você, é aquele momento, é a caixa de ferramenta. Opa, visualização, puxa a caixa de ferramenta, agora a chave de fenda aqui. Acabou, guarda a chave de fenda, agora é viver no momento presente. Aí começa a calma vir. Isso é a vida, isso é a luta. Eu sempre falo, a luta é o protótipo, sabe, da vida. Tudo que a gente vive ali, as pessoas vivem na vida. É o medo psicológico, é a salvação no futuro, amanhã vai ser melhor, essa vitória que eu vou ter vai ser melhor, mas a vitória você não sabe se você vai ter. Aí vem o medo, entendeu? Mas será que eu vou ganhar amanhã, não sei o que, será que o podcast que eu tô fazendo hoje aqui, será que vai dar um milhão de views? Peraí, meu irmão, vamos curtir aqui, entendeu? Eu gosto dessa filosofia, cara. Quem viu, viu. Quem não viu, vê outro momento. Se for interessante também, entendeu? Por que eu tenho que ficar aqui correndo atrás? Ah, calma, cara. A vida é agora. Aquele negócio da prepotência que eu falei. Se a gente morrer hoje, alguém vai subir o flow, entendeu? E a vida continua, cara. A gente não é tão importante como a gente acha, assim. Então, por que você tá tão nervoso? Por que você tá tão estressado? Calma, pô. Gostei, cara. A vida é isso, pô. Se não, a gente sofre, cara. Eu não quero sofrer, eu quero viver em paz, cara, sabe? É, tem uns amigos que usam as ferramentas pra chegar nessa paz aí, não é não, Jesusão? Tem mensagem pra nós aí? Mas aí, eu sei quais são as ferramentas, mas aí o cara vai pro... é underground, entendeu? Não, aqui em Orlando aqui é 100% legal. Não, não, eu tô falando, assim, que o cara chega realmente através, né? Ah, sim. Só que eu tô dizendo que aí é um nível abaixo, entendeu? Você tem um nível acima que é a consciência. Porque o cara... Aham. Porque você depende de algo. Claro, entendeu? É um nível abaixo, você tá indo buscar um refúgio ali. E quando aquilo acaba, não é mais suficiente, você tem que buscar de novo. E quando aquilo acaba, você volta pra condição que você tava antes, que você não aprendeu a lidar com ela. Exatamente, porque você não aprendeu a lidar com ela, entendeu? Aí você quer buscar mais. Aham, você tem razão. Você quer buscar mais, entendeu? Então é um nível abaixo. Mas o cara entra nesse estádio também.